Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Toca-na-no-to-toka-na-to-to-ka-na-to-ka scenario Leisberg Toca-na-to-to-ka-na-to-ka-na-to-ka na Lasbega Uuuuhu WANN ITSELY Uuuuhu WANN ITSELY TOCA NA TOCA NA TOCA NA TOCA NA LICE DECA Música TUDO QUE BALANÇA TUDO QUE BALANÇA TOCA NA TOCA NA TOCA NA TOCA NA LICE DECA Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Toca na Laxverga 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 Toca na Laxverga